o painel em debate muito bem estamos começando mais um painel em debate hoje é segunda-feira dia primeiro de setembro de dois mil e quatorze e nós vamos retomar né? Os nossos debates a respeito dos bairros aqui do Rio de Janeiro já falamos sobre alguns bairros e hoje o bairro é o bairro de São Cristóvão né? Um bairro eh que é um bairro eh impregnado de história e cultura vai ser o tema do nosso encontro hoje e pra justamente falar sobre a história do bairro de São Cristóvão nós recebemos aqui né? Tereza Bauman museóloga historiadora do Museu eh Nacional e assessora né? Da direção do museu. Tereza eh muito bom dia e obrigado por ter vindo é um prazer tê-la aqui. Bom dia eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa eh falando sobre São Cristóvão e especialmente o Museu Nacional o passe o antigo passe imperial é o é um grande prazer e eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam a história né? De São Cristóvão ligado tão tão de forma tão profunda a própria história do Brasil né? A ocupação do Rio de Janeiro desde o início pelos jesuítas eh naquela região de São Cristóvão pela grande sede Maria que eles tinham e depois pela presença né? De Dão João Pedro primeiro, Pedro segundo eh e toda a história do Brasil está ali eh representado em São Cristóvão né? Então eu acho que essa iniciativa do professor Rodrigo né? De eh falar sobre eh São Cristóvão e sobre os bairros do Rio de Janeiro é muito importante pra que nós tenhamos a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história. E o professor Rodrigo também tá aqui, Rodrigo Rainha, que é coordenador do curso de história da Estácio, doutor em história comparada pela UFRJ. Rodrigo Rainha, também um bom dia a você, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, meu caro, bom dia a todos que nos ouvem, a oportunidade de falar de história é sempre uma oportunidade muito legal, de contar a história, dar a conhecer um pouco do que acontece nesse nosso entorno de uma cidade que fica tão maltratada e ao mesmo tempo tem uma história tão profunda, tão importante, acho que esse é o nosso, nossa principal linha com o nosso projeto Rolê Carioca e hoje com a oportunidade de falar aí de São Cristóvão. Legal. E aqui também com a gente tá, né? Marcos Jabor, que é biólogo da Fundação Rio Zou, exatamente porque o Zou tá ali, né? No bairro de São Cristóvão e ele tá aqui com a gente. Tudo bem? Eh Marcos. Tudo bem. Bom dia a todos, né? Eu agradeço, agradecemos em nome do, da Zoológica, o convite, todos os funcionários. Eh, os zoológicos tá ali encravado na Quinta da Boa Vista e tem parte da sua história ali relacionada, eh, a Quinta, a Dom Pedro II, né? A Gleziú, que que o zoológico tá localizado onde era o antigo orto, né? Que o Gleziú criou pra dom, né? Que o Dom Pedro, eh, segundo eh, pediu, solicitou que fizesse isso e aquelas árvores todas paladas centenárias. Nós estamos ali, eh, ao lado do museu, tem um portão monumental, né? Que já esteve no Museu Nacional e foi transferido pra lá, foi montado lá em 1910 e que é uma, uma grande, né? É uma, tá impregnado pela história, muitas histórias, a respeito, do do Museu Nacional e do do Portão, eh, que é o povo carioca precisa conhecer, né? Que é muito interessante, tem, capitula vários trechos, né? Da, da história do Brasil e do Rio de Janeiro. Bom, vocês vão começar a contar essa história aqui pra gente, né? Cada um, né? Obviamente todos conhecem bastante e eu vou começar aqui com a Tereza. Tereza, você começou falando, né? Da, dali dos jesuítas que receberam uma sesmaria que é da onde a onde? Qual era o tamanho dessa sesmaria? Como é que, como é, comece a contar essa história, Tereza? É, os jesuítas foram proprietários de uma grande sesmaria que ocupava um espaço, eh, considerável, né? E até mil setecentos e cinquenta e nove eles permaneceram ali, né? Ah, ali funcionou aonde é hoje o Museu Nacional, quer dizer, é, funcionou uma espécie de casa, mais ou menos um convento, mas era uma casa meio de que, eh, restabelecimento dos jesuítas que eles iam pra lá, né? Passar, vamos dizer, se restabelecer e isso ali funcionou até mil setecentos e cinquenta e nove, né? Junto ainda com com ainda resquícios de aldeias indígenas do entorno, né? Dos tamoios principalmente e mil setecentos e cinquenta e nove com a expulsão dos jesuítas do Brasil, eh, aquilo foi vendido, a um, a um luso libanês, eh, Elias Antunes Lopes, esse nome foi um nome aportuguesado, eh, que comprou a casa, ele foi um comerciante de escravos, um homem rico, que comprou a chácara, quer dizer, uma parte da C. Acesmaria já desmembrada e fez, e, 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 em cima da, 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 vamos dizer, do, dessa, eh, construção jesuítica, ele ergueu também uma grande, eh, casa, né? Que ficou chamada a chácara do Elias, ou depois chácara da Boa Vista, porque tinha, de fato, uma, uma vista muito interessante. Com a chegada de Dão João, com a, houve, né, uma necessidade muito grande com Dão João e com a corte que chegou, a quantidade de pessoas que chegou no Rio de Janeiro em mil Houve uma grande necessidade de procurar residências, né? Foi uma busca por residências e, naturalmente, as melhores casas foram destinadas ao, eh, a corte e, e, justamente ali, foi uma das casas que foi, que Dão João. A família real. A família real. Agora, eh, Rodrigo, como é que era a vida naquela época, né? O, o, existiam as moradias, passava muita gente por ali, tropeiros, viajantes. Como é que era essa situação? Eh, ali é bem interessante pelo seguinte, se você for pensar o Rio de Janeiro, a área urbana, muito entre aspas, aí, do Rio de Janeiro, ela tava restrita, basicamente, até onde começavam a área dos mangues e a saída da praia. Uhum. Então, você tinha um centro e naquela região, que a gente chama hoje, aí, do, do, do grande São Cristóvão, onde a gente inclui outros bairros, como Caju, Benfica, todo aquele entorno, aquilo ali, na verdade, era uma área que variava entre, já considerado interior, então, era uma área de passagem, não era uma área em que você, constantemente ou fortemente, ia ver um, um grande quantitativo de pessoas. Pelo contrário, você tinha ali, sim, a passagem de alguns tropeiros, você tinha a questão dos escoadores do Porto do Rio de Janeiro, então, o que acontece? As coisas, os bens que vinham do interior, vinham por esses rios, esses mesmos que hoje a gente cansa de chamar de Valão, Rio de Janeiro, fora, eram nossos rios navegáveis, e aí a entrada, tudo limpinho, e a entrada e saída de mercadoria, justamente passava entre vários lugares, pelo entorno de São Cristóvão, porque quando você chega ali, a região de Alagadiço, permitia que você conseguisse troca, saída, entrada, uma passagem que é bem interessante. E tinha praia, né? Sim, e aí vem a coisa mais interessante, que aí essa história eu acho que é fantástica em relação ao Dom João. Praia nunca foi coisa de rico tradicionalmente na história do Brasil. Praia era o lugar onde você depositava detritos. Nunca foi, até meados do século XX, a praia não tinha esse glamour que a gente conhece. Aí, Dom João VI, quando vem para o Brasil, com toda essa dificuldade desse nosso clima, que apesar de ventar muito, mas já era muito quente na época, é aconselhado a que pudesse, para cuidar as suas ziquiziras, como aparecia o nome na época, a tomar, pois é, a tomar banho de mar. E aí, quando era chamado, aquilo era considerado um escândalo, você imagina, e ele aproveita a doação que ele vai receber, esse presente que ele vai receber, que a Tereza pode falar até melhor que eu, daquele espaço, que não era só a questão da casa, mas sim a quinta como um todo, ele vai transformar na praia do Caju. A casa de banhos, né? A casa de banhos, perfeito. Ô, Marcos, quando é que o Jardim Zoológico chegou? Lá na quinta da Boa Vista? É, é lá na quinta. Olha, chegou oficialmente em quarenta e cinco, abriu os portões, mas o portão monumental, ele chegou lá em novecentos e dez, né? Quer dizer, tem mais de cem anos. É, tem mais de cem anos, porque o, na verdade, o Zoológico já teve para ser inaugurado diversas vezes, né? Depois do fechamento do Zoológico do Zoológico do Barão. Ah, do Barão. Ele foi em novecentos e quarenta, mas essa história de Vila Isabel, não é daqui de São Cristóvão? É, ficou, os carregos ficaram cinco anos, né? Desde o Zoológico, né? E houveram várias tentativas de fazer, o Zoológico mas, é, teve problema com ressacas, né? Teve problemas, é, a prefeitura, né? Teve problemas com, de recurso e só mesmo em novecentos e quarenta. É que foi, quarenta e quarenta e cinco, né? Quarenta e cinco. É, dez ou de março de quarenta e cinco. O Zool se instalou ali. O Zool se instalou. E que esse Zool que, quer dizer, que está até hoje lá. Que está até hoje. Você falou que naquela época, os visitantes entravam pelo portão monumental. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia não entra. Não entra mais, né? Infelizmente. Não entra claro, é diferente, né? É, é, é. Tá certo. O que 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 você falou aí, ô Tereza? Você falou um cochicho aí que eu vi. Não, nós estávamos falando aqui nós. Não cochicho. É sobre o que eu estava falando dos coadouros, né? Estava lembrando do caso dos mineiros, que durante todo o século dezenove foi importantíssimo como justamente esse ponto de contato do Rio de Janeiro com o interior. E a ligação com o Porto Estrela, que hoje em dia nem mais existe, mas o Porto Estrela lá do outro lado da Bahia era o caminho que você ia chegar pra interior de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso, com as regiões auríferas, né? Então o caso dos mineiros foi importantíssimo, quer dizer, esse crescimento de São Cristóvão como um um lugar, né? De contato que foi crescendo a a a ao longo do século dezenove e sobretudo, né? Depois da da chegada de Dão João, né? O caso dos mineiros e São Cristóvão tomou um um alento, né? Bastante interessante da ponto de vista do comércio e com a presença da família real, porque Dão João inicialmente, ele não ocupou o palácio, o palácio era o palácio de verão dele, né? Ele passava lá o verão, mas depois com a morte da dona Maria, ele passa a realmente a morar na Quinta da Boa Vista. E o professor estava falando sobre a questão do portão, que hoje em dia está no zoológico, esse portão foi uma doação eh do do embaixador da Inglaterra e uma cópia de um portão monumental feito para Sion House na Inglaterra pelos irmãos Adam, os arquitetos. Sim. E que foram instalados justamente no passo imperial como um um presente, quer dizer, há dúvida se se Dão João comprou, se encomendou ou se acabou sendo um presente de casamento da princesa Leopoldina, né? Em mil nove oitocentos e dezessete. Então esse portão foi instalado justamente eh como algo assim pra dar uma certa magnificência, né? A Quinta da Boa Vista. E deu, né? E deu, né? Porque realmente como os primeiros cronistas eh eh comentam, né? Era bastante modesto enquanto um palácio, né? Como passo eh real, imperial. Bom, nós vamos fazer um intervalo pra apresentação do repórter Roquete Pinto e vamos continuar batendo esse papo gostoso aqui, eu fico tão orgulhoso de receber professores aqui, é um bom ouvir as histórias, né? É a importância, né? Do professor é fantástica e aí vamos ouvir eh mais histórias sobre o bairro de São Cristóvão, né? Saber, né? O o o que que restou de hoje, né? Porque é um bairro de tanta eh tanta história, né? Que que temos hoje ainda, né? Vamos falar, né? Dom Pedro II nasceu em São Cristóvão? Isso é verdade? Vou saber também daqui a pouco aqui conversando com os nossos convidados, mas antes vamos ao repórter Roquete Pinto e já voltamos. Você que tá em casa, tem curiosidade, né? Liga pra cá, dois três três dois setenta oitenta e oitenta e oito, faz a sua pergunta, participa, né? Participa aqui com a gente ou através do nosso Facebook barra painel da manhã, você também que tá pela internet, pode participar junto com a gente aqui nesse encontro. Então vamos ao repórter e já voltamos. Painel em debate. Muito bem, estamos de volta ao nosso encontro aqui, ó, nosso painel em debate desta segunda-feira, dia primeiro de setembro, estamos recebendo aqui pra falar sobre a história do bairro de São Cristóvão, né? Tereza Bauman, que é museóloga, historiadora do Museu Nacional, é assessora da direção, o professor Rodrigo Rainha, coordenador do curso de História da Estácio e doutora em História Comparada pela UFRJ e o Marcos Jabor, que é biólogo da Fundação Rio Zoo. Rodrigo, deixei no ar aqui, né? Uma eh questão relacionada justamente eh porque quando é que foi erguido o Casarão? Porque o Casarão ficava no alto, né? Lá na quinta e dava pra ver a Bahia de Guanabara, né? E quando é que foi feito isso, né? E e e chamou-se quinta da Boa Vista por causa disso, né? Não tem? Não, 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 sim, com certeza. É, na verdade, o que que acontece? Uma das grandes, uma das brincadeiras mais legais que a gente pode fazer no rolé é subir até a entrada do do museu e justamente trabalhar a ideia do seguinte, olha só, vamos abrir essa visão, vamos tentar rodando esse entorno aqui, perceber quais eram os limites sem essa quantidade de prédios, sem esses recortes que foram construídos. É, eu tava conversando com a professora Tereza, o limite, se você for pensar, onde começava a praia, acabou a Avenida Dom Pedro II pra esquerda, era cais e praia. Já era praia ali. Então, o que que acontece? Toda a área onde você vai pensar, rodoviária, Rodrigues Alves, Avenida Brasil, aquilo ali eram pequenos braços que você podia ter, mas a maioria foi inteiramente aterrado pra você poder ter. É uma cidade que cresceu em cima do grande número de aterramentos. E aí, o que que acontece? A questão da Boa Vista, a questão da família real. O Casarão, ele existe mas ele vai ser cuidadosamente ornamentado, trabalhado, pra que justamente pudesse receber uma família real europeia. E aí, por conta disso, o que que você vai notar? Ele vai ganhar traços neoclássicos, ele vai ganhar uma figura que acaba sendo um dos símbolos do império, aqueles grandes frontões, a figura do do de colunas jônicas, aquela com as voltinhas na lateral dela, você cria um modelo pra justamente, mesmo estando no Brasil, você quer recuperar um modelo, a face, a ideia de que o glamour, a monarquia europeia estaria ali estabelecida. E mesmo quando se torna império brasileiro, você tem a preocupação de manter a linha de ser império brasileiro. Isso é bem interessante. Agora, ali era o passo, professora? O passo imperial era ali? O passo vai ser principalmente, vamos dizer, D. Pedro vai, de segunda, que vai despachar mais no passo imperial, mas ali foi o passo imperial. D. João, quando ocupa, depois que ele deixa de ser palácio de verão, e principalmente quando já vai chegar a princesa Leopoldina, ele começa a se preocupar em adaptar e melhorar as condições do palácio. Então, inicialmente, é o Manuel da Costa, o arquiteto, que está encarregado, justamente, de fazer uma modificação. Nessa fachada, que tinha mais um caráter morisco, vamos dizer assim, elementos moriscos, começa a fazer o primeiro torreão norte, que é o Manuel da Costa que faz, que é substituído depois pelo arquiteto John Johnson, e depois, novamente, pelo Manuel da Costa, e depois pelo Pierre Peserrat, que vai fazer o outro torreão sul. O palácio, virou Palácio Imperial, mas tinha um outro nome antes, Palácio Imperial. Não, foi Palácio Real, depois Palácio Imperial, quando, exatamente, D. Pedro faz a independência, tanto que o museu... Palácio Real da Casa de Bragança? Palácio Real. Não é o porquê? D. Pedro primeiro, é, inclusive, quando ele faz a independência, passa a ser, ele é imperador do Brasil, não é? Tanto que o museu real, que tinha sido criado por D. João VI, em 1818, que ocupava, é, justamente, um prédio no Campo de Santana, hoje Praça da República, é, esse museu passa a ser Museu Imperial com D. Pedro I, e depois, em 1830, passa a ser Museu Nacional, tem o nome de Museu Nacional. Bom, ô, 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 Marcos, é, você, você, a gente estava falando de entradas aqui, por onde é que se entra hoje no, 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 lá no zoológico? Por dentro da quinta? É, hoje a entrada é principal, né? E não era assim? Não, é, já diversos portões, né? Aqui tem diversas portões, diversas entradas, atualmente está, é, a entrada, pra quem vem de metrô, né? Pra quem vem de, é, metrô viário, ferro viário, é libera lateral. Cristóvão, né? É libera lateral, né? É, mas tem entrada, pra automóvel, que é aquela entrada principal, próximo, aquele outro portão, né? Que a gente faz aquela rotatória, né? A entrada, atualmente, é por ali, né? E tem a outra entrada pela cancela, também, pra pedestre, pra carro, também. Tem três, tem três entradas. Perfeito. O que que restou, Rodrigo, daquele, né, glamour de São Cristóvão, daquela época imperial, hoje? O que que nós temos hoje que podemos dizer? Isso é daquela época. Com certeza. Eu vou precisar fazer um históricozinho, pra gente chegar nesse ponto, que é bem legal. Quando a, o bairro de São Cristóvão, como ele, ele vai ter esse forte veiavo imperial, todo o bairro, ele vai ser marcado, principalmente, com essas obras, com essa cara, em especial de Dom Pedro II, o Observatório Nacional, que é uma arquitetura fantástica, que ainda tá presente lá hoje, é, o espaço que era um das escolas Gonçalves Dias, que tá presente lá, se você for ver onde fica hoje, é, o, o, o museu, é, é, Conde de, fugiu agora, Conde de Linhares, que é um museu de armada, são todos os espaços que eles têm esse traço imperial, só que qual foi a grande preocupação do Brasil, quando em mil oitocentos e oitenta e nove se tornou república? Destruir toda e qualquer lembrança, toda e qualquer imagem desse passado imperial, que aliás, era o grande desespero. Então, o que que você viu com o bairro de São Cristóvão? Apesar de ter ficado com esses resquícios, o tempo todo o bairro foi trabalhado pra ser destruído, desconstruído, durante muito tempo. Não à toa, quando começa a industrialização no Rio de Janeiro, mais fortemente, a partir de novecentos e trinta, mil novecentos e quarenta, aquela área vai ser utilizada pelas indústrias, principalmente porque era uma área considerada abandonada, uma área considerada onde que você podia comprar grandes terrenos pra fazer os galpões, pra montarem as fábricas. E aí, São Cristóvão ganha uma outra cara, uma outra visão, que é justamente essa São Cristóvão mais industrial, que é essa São Cristóvão onde tinha uma uma outra leitura de projeto e aí você consegue ver, bom, já temos um outro São Cristóvão. É como o campo, no primeiro momento, aquela área foi construída para ser uma praça lá Paris, ainda pensado pelo projeto do Pereira Passos, que não mudou só o centro do Rio de Janeiro. Depois, o que você vê é um constante e contínuo projeto de abandono. A área onde hoje é o campo São Cristóvão, onde a feira de tradições nordestinas, durante muito tempo, era a área de recepção de caminhões pau de arária, caminhões de pessoas que vinham do Nordeste pra poder chegar e virou o ponto de encontro, justamente, dos conjuntos nordestinos de uma região onde iam, sim, onde iam pra trabalhar e não tinham acesso a trabalho, onde você queria encontrar a família, onde você seguiria pra obra, pra fábrica, e aquilo ali acaba mudando mais uma vez a cara do bairro. Então, você tem, literalmente, você tem vários São Cristóvão, você tem as áreas Dom Pedro II e esse entorno novo pensado. Olha aqui, chegaram alguns contatos aqui dos nossos colegas, ouvintes do telefone, Sandro Mendes, lá da Vila Quente, parabéns à rádio pelo tema São Cristóvão e onde pretendo morar. Onde pretende morar lá, por sua história e também pela mobilidade urbana. Tá certo, o Sandro quer morar em São Cristóvão. E a Lúcia de Madureira. Professor, é verdade que do Palácio Real havia um caminho secreto para a casa da Marquesa de Santos? Bem, é, talvez. Talvez. É, uma dúvida sobre isso, né? Na verdade, até o professor Rodrigo falando aqui do que rege São Cristóvão, a casa da Marquesa de Santos, é uma delas, né? Que fica ali perto do, do museu, do, do Passo Imperial. Dizem, e, e na casa da Marquesa de Santos tem, de fato, uma descida, um começo de um túnel. E, e, dizem que havia uma comunicação e que não é impossível que haja, mesmo porque também era comum que se tivessem passagens subterrâneas, até por uma questão de defesa, é, de ataques, né? Afinal de contas, o Rio de Janeiro, em todo o sentido do Rio de Janeiro, durante o século XVI, XVII, ainda século XVIII, com medo da invasão estrangeira, né? Então, é possível que exista, é, realmente existisse essa passagem, né? É, ligando, né? O, o, o passo de São Cristóvão à casa da Marquesa de Santos. Só pra lembrar sobre o museu, né? Eu queria falar um instantinho sobre a, 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 quando o Dão Pedro II foi exilado, né? Foi embora, que o Museu Nacional, que ficava no Campo de Santana, foi levado para o, 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 o passo imperial. Mas antes disso, lá no, no, no prédio do passo, foi realizada a primeira constituinte da república. Aquele pátio interno, onde hoje tem um chafariz, que na época não havia esse chafariz ainda, foi coberto e foi ali realizada a primeira constituinte da república. Depois disso, então, é que o museu foi transferido, é, em mil oitocentos e noventa e dois, foi transferido para o, o passo e aí passou então a ser adaptado para funcionar como museu, né? Então, eu acho que é importantíssimo lembrar isso, que ali, não só tivemos os jesuítas, as aldeias indígenas, mas depois o império, né? A, a, a Dom Pedro primeiro, é, representando a independência do Brasil, depois o Dom Pedro segundo, que também fez grandes reformas naquele espaço, inclusive contratou, como já o professor Rodrigo falou, é, o Glaziú, é, para fazer uma reformulação naquele espaço e deu essa afeição que a Quinta da Boa Vista tem, que é um espaço, é, um jardim, estilo romântico em inglês, com aquelas, é, curvas todas, com o quiosque, com os lagos, só com uma ressalva, é muito interessante falar isso, porque aquela, aquela alameda central que vai até o, o, ao museu hoje em dia, né? Foi um pedido explícito de Dom Pedro segundo, é, a dona Tereza Cristina, imperatriz, pediu ao Glaziú que fizesse a vontade de Dom Pedro segundo, que o Glaziú não queria fazer uma alameda reta, ele, ele gostava das curvas, mas aí a Tereza Cristina falou, por favor, que ele satisfizesse esse pedido de Dom Pedro segundo, que nunca podia fazer nada do que ele queria, não é? Porque a vida toda, de fato, ele teve sempre uma educação muito rígida, de fazer o bem, então, se plantaram as sapucaias, e aquela alameda, que em outubro, ela fica toda cor de rosa com as sapucaias. E ele nasceu em São Cristóvão. Ele nasceu em São Cristóvão, em 1825, não é? Perfeito. Você falou que o, 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 o Marcos, que o Jair Zoológico, ele oficialmente, é, foi inaugurado em 1945. Quem era o presidente? Getúlio Vargas era o presidente, você lembra disso? Claro que você não é dessa época, mas... Getúlio Vargas era o presidente, mas ele não compareceu na inauguração. Ele não foi, não foi? Foi o capitão, né, de exército que foi representá-lo lá, ele não teve lá nessa época, não. É, mas era o presidente da república. Era o presidente da república, Getúlio Vargas. Outro dia apareceu um jacaré ali no Lago da Quinta, ele foi lá pro zoológico, não? Não, não. Não. Foi resgatado, foi, foi levado pra outro lugar. Outro lugar. É, foi, foi dado pro... Porque tem jacaré lá no zoológico, né? Tem, mas não foi, o jacaré, esse jacaré não veio de lá, não. Mas, eu tô adorando essa história aqui. Aliás, falando em Pedro II, eu todo dia, eu vou, vou trabalhar no Zouro, né, eu todo dia, eu dou bom dia a Dom Pedro, porque o meu carro fica em frente, ele passa lá, bom dia a Dom Pedro. Você fala bom dia, não me responde? Não, eu falo. Não, pra mim, responde. Você sabe de onde veio aquela máxima do jacaré? Cuidado pro jacaré não te abraçar? Não, não sabe, não sei, não sei, não sei, não sei. Tem sempre esses... Eu fico sempre, de onde veio isso? Já que estamos falando. Mas era cheio de jacarés, no interior do rio, perto do Porto Estrela, todos os cronistas do século 19 mencionam jacarés. Então existia mesmo. Ah, naquela época, naquela época. Algum jacaré abraçou... É que todos os cronistas acabavam desembarcando em São Cristóvão, né? É, vários desses naturalistas, né? Austríacos, né? Néteros, eles foram desembarcar lá, inclusive identificando animais que hoje em dia estão em uma mensagem de extinção lá quinta da Boa Vista. O Dom Pedro II nasceu, né, cresceu e de lá governou o Brasil, não é, Rodrigo? E temos ali, hoje, no bairro de São Cristóvão, nós temos o Colégio Pedro II, né? Que é um colégio também tradicional no bairro. Um pouco, né? Desses locais que ainda estão lá. Meu caro, o Colégio Pedro II, pra mim, é sempre um motivo muito de orgulho pra falar, como ex-aluno. É, o Colégio Pedro II recebe esse nome como homenagem ao Pedro II, que na verdade ainda era um menino naquele momento e já é criado pra ser uma escola de excelência dentro daquele momento de formação. Quando você vai ter a primeira escola, na verdade, o primeiro, o Pedro II, ele surge ali na Marechal Floriano, é o colégio original e o prédio de São Cristóvão vai começar a ser idealizado justamente pra ser o internato do Pedro II, pra ser o espaço onde você teria a escola integral do Pedro II. É, com toda organização e reorganização, o Colégio Pedro II, no primeiro momento, perde o nome quando vira a república, justamente por aquela preocupação de não deixar a imagem do Pedro II, mas já em 1909 ele retoma o nome e se torna um colégio tão de referência, um colégio tão importante, só pra você ter uma ideia, alguns elementos que são típicos de colégio, é o único colégio que existe na Constituição, da qual é determinado que ele não pode ser em momento nenhum privatizado, consta em Constituição. O Colégio Pedro II, ele cria uma identidade com seus alunos, que é um processo absolutamente fantástico, da qual os alunos passam a quase que lutar, incorporar a ideia do colégio. Você vai hoje a qualquer lugar em que se reúna um conjunto de alunos Pedro II, todos eles vão puxar a tabuada pra você, Pedro II é tudo ou nada, é tudo, então como é que é a tabuada? Três vezes nove, vinte e sete, três vezes sete, vinte e um, menos dois ficam nove, menos oito fica um, zum, 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 Paratibum, Pedro II. É uma referência que o aluno ele não perde, justamente por essa identidade construída na própria história do colégio. Eu queria lembrar sobre o Colégio Pedro II, que o primeiro colégio se deve a D. Pedro II, é claro, mas porque ele tinha recebido uma quantia muito grande pra se fazer uma estátua em homenagem a ele. Sim. E ele pede, então, que ao invés de se fazer uma estátua, que se criasse o colégio com o nome dele, de Pedro II, né? Então é essa ideia. E lá no museu nós temos todos os anos, alunos do Pedro II como estagiários nos diversos departamentos do Museu Nacional, em pesquisa. E são excelentes, aliás. Bom, nós temos também, hoje, lá, o mercado, né? A CADEG, né? O CADEG tem muitos portugueses, né? Também tem a ver com essa, obviamente, participação da chegada familiar, vai dar consequência. E é legal que isso se fortalece depois. E olha que interessante. O Brasil, quando começa o processo de industrialização, já ali no início do século, como eu tinha falado, tinha um problema. A gente tinha muita mão de obra e pouquíssima mão de obra preparada. Portugal vivia uma crise horrenda naquele momento. Resultado, pra toda a região da Grande Tijuca, a Zona Leopoldina e, em especial, São Cristóvão e Benfica, passa a chegar uma quantidade muito grande de portugueses para serem aqueles senhores, aquelas figuras mais importantes das fábricas. Só que isso gera o quê? Tradicionalmente, o Brasil já tinha resistência pela ideia do colonizador. Isso fica trabalhado naquele momento com a ideia deles serem os chefes, dentro de certo sentido. Então, você criou uma resistência. Existiam gritos do tipo, mata galego. E aí, Portugal, os portugueses aqui, que não tinham nenhum desse interesse, já era uma outra relação, começam a transformar isso. E é interessante, como a própria história do Vasco da Gama, ela tem a ver com isso, porque é um clube da qual, eh, a tentativa era justamente criar uma aproximação com essa população brasileira, mostrando que, olha, estamos aqui, constrói um estádio, com dinheiro arrecadado entre eles, e esse estádio só era tão importante que boa parte dos grandes discursos de Etúlio, consagrados, são justamente tidos no estádio de São Januário. E aí, é interessante também, sobre a cadeia, e agora voltando ao ponto específico, é, que o que que você consegue perceber? Qual era o grande sonho que esses caras acabavam querendo, buscando? O de abrir o seu próprio negócio. E aí, nesse de abrir seu próprio negócio, você vai ter a abertura das padarias, dos botequins, desses pequenos comércios, que acabam popularizando alimentos, que se eram muito rápidos, pra o trabalhador da fábrica, que tinha que ir e voltar rápido, a sardinha frita, o bolinho de bacalhau, o ovo colorido, que hoje vira uma outra marca. E a Cadeg, era a central de abastecimento, em que justamente, quando ela é criada, é pra ser, o que é hoje o SEASA, o que é hoje outro espaço, é uma central de abastecimento, pra facilitar todos esses pequenos comerciantes, toda essa nova área da Leopoldina, e aí já em franco processo de industrialização, se você tem uma ideia, o bairro de São Cristóvão chegou a ter o quarto, o quarto bairro do Brasil mais industrializado. Considerando o Parque Industrial de São Paulo, considerando todas as áreas ser o quarto, é muita coisa. Eu me lembro ali também, né, que tinha a União Fabril Exportadora, que era ali na Avenida Brasil, né, que durante anos ficou ali, hoje tá abandonado, o galpão tá abandonado, porque houve uma decadência também, né, do bairro, né, e hoje ele já tem uma certa, respira novamente, né, mas ele teve um momento... Um movimento, né, do Imperial Bairro de São Cristóvão. O Imperial Bairro de São Cristóvão, né. Um movimento pra tentar melhorar. E esse movimento, é verdade, esse movimento, o que que acontece? As fábricas estabelecem naquele primeiro momento, São Cristóvão chega a ser o bairro mais poluído do Rio de Janeiro. São Cristóvão recebe destruições do tipo, como a passagem da linha amarela, que mata e quebra o bairro dentro de uma área muito ruim, é muito ruim a maneira como o viaduto é construído, essa ideia do viaduto seguindo a rua, não é adotada de maneira geral. Rua Bela, né? Rua Bela, olha o nome, Rua Bela. Já deixou de saber. Pra que você tenha uma ideia, o viaduto, ele tapa a visão da Igreja de São Cristóvão, que é a origem do próprio bairro. Então daí a gente tem uma ideia do problema. Olha aqui, o Laerte da Silva de Anchieta. Essa aula de história tá muito boa. Lembrar da tabuada foi excelente, foi muito bom. Parabéns pelo programa. Valeu aí, o Laerte da Silva. Deixa eu aproveitar aqui o Marcos. Marcos, conta pra gente como é que tá lá o Jardim Zoológico, o que que você pode destacar de atração e convida também os nossos ouvintes. Nós temos aí alguns minutos ainda antes do término, né? Temos poucos minutos, mas alguns pra ir lá conhecer como é que tá lá. O Jardim Zoológico continua, né? Sendo prestigiado pelo público, né? É uma das instituições mais populares do Rio de Janeiro, né? De receber, você tem uma ideia, por ano, mais de um milhão de visitantes. Mais de um milhão, né? Maravilha. De pagantes, né? De graça, dois milhões. De graça, tá, né? De graça. Não, não, mas temos gratuidade, né? Brasil é uma coisa assim. Temos gratuidade, né? Tem muita gratuidade pra idoso, pras crianças, né? Temos de um metro. Realmente, vai ser um milhão e trezentos por aí, esse ano, chega a passar de dois milhões. Ainda tem aquelas visitas noturnas, né? Não, as visitas noturnas estão acontecendo esse ano, vai até setembro, né? Até setembro. O destaque agora, nesse momento, porque a visita noturna, ela é sazonal, ela só acontece no inverno. Porque, né? As notícias são mais longas, né? E tal. E ela visa destacar os animais brasileiros, né? Mais que as pessoas acabam no zoológico e não vendo, né? Os mamíferos, né? As pessoas gostam muito de mamíferos. Se é mamífero também, né? Tem uma afeição melhor para os mamíferos. Mas a maioria, três quartos dos mamíferos brasileiros, eles são ativos durante a noite. À noite. Então, com isso é... Esse programa, é, exatamente. Ele visa... Visita é guiada, né? É, visita é guiada. Tem vários orientadores, tem pesquisa lá na hora, eles capturam morcegos na hora, mostram as pessoas para conhecer de perto. É muito bom, muito interessante, né? Então, pessoal... E à noite, tudo é melhor, né? O som se propaga melhor, o selo permanece por mais tempo, né? Você tem a questão da lua, do céu, que é diferente. Maiores informações você pode conseguir no site do Jardim... No site zoológico, é. Ali você tem todos os detalhes, o horário, tudo. Tem tudo. Então, começa às seis horas da... É terças e quintas, né? A partir das seis horas da tarde. Legal. É... Professora Tereza Balma, e lá no museu, hein? Como é que o pessoal pode ir... São os aniversários do museu. Aniversário do museu agora? Olha só, o aniversário do museu, na verdade, é dia seis de junho, mas a gente faz comemorações, né? O ano inteiro. Vários momentos, né? E até para lembrar que agora, em 2018, vão ser comemorados os 200 anos do museu. Então, nós estamos preparando, já com antecipação, inclusive, para a retomada de um grande projeto, que é um projeto de revitalização do museu, que a ideia é o seguinte. Como o museu pertence ao FRJ, e lá dentro do museu, nós temos... O museu é dividido em seis departamentos, de antropologia, botânica, entomologia, invertebrados, vertebrados, mineralogia, e paleontologia. E esses departamentos, eles têm grandes acervos, não é? A ideia é o seguinte, é que todos os departamentos saiam do prédio do museu, do passo, o antigo passo, e ocupem prédios dentro da Quinta da Boa Vista. Nós já temos construído da botânica, temos o dos vertebrados, e temos a biblioteca geral. Porque a ideia é que se ocupe todo esse prédio com as exposições. Nós temos mais de 20 milhões de itens nos acervos. O Museu Nacional é um museu de história natural e de antropologia, não é? É um museu que tem esse caráter, e as suas coleções são muito diversificadas, como a parte de antropologia, por exemplo, que abrange a arqueologia, desde a arqueologia greco-romana, egípcia, brasileira, a botânica, a parte de zoológica. Então, o Museu Nacional está fazendo esse trabalho de tentar revitalizar as exposições. Nós inauguramos agora recentemente as exposições de entomologia dos vertebrados, duas grandes salas, justamente com o auxílio de projetos da FAPERS, CNPq, Caixa Econômica, que tem nos dado dinheiro. Então, a ideia para o 2018 é apresentar esse projeto de revitalização e de ocupação do espaço do Museu Nacional. E o museu funciona de que horas a que horas? O museu funciona de 10 às 5 da tarde. Inclusive, na segunda-feira, ele está abrindo após o meio-dia, não é? Após o meio-dia. Então, todos os dias. Todos os dias ele está abrindo. Perfeito. Rodrigo, rolé carioca, meu. Como é que se faz? Qual a próxima visita? Beleza, próxima visita, próximo rolé, último domingo, agora do mês de setembro. A gente vai rodar na Zona Portuária. Justamente está pegando aí, conhecendo agora um outro lado do Rio de Janeiro, que é esse coração ali do Porto, e tem a questão do Porto Maravilha. É só chegar e participar. O rolé carioca é aberto à comunidade. Então, a preocupação é só você, domingo, acordar cedinho, pegar a família 9 horas da manhã para os pontos de encontro. E se você bota no buscador rolé carioca, você tem ali todas as informações? Você consegue. Se você quiser mais informações, fotos, ver o que já aconteceu, dá uma olhadinha na nossa página do Facebook, Rolé Carioca. Rolé Carioca tem tudo lá para você, direto no Facebook. Bom, gente, estamos chegando ao final desse encontro. Queria agradecer aqui a participação da museóloga, professora, historiadora do Museu Nacional, assessora lá da direção do museu, Tereza Balma. Professora, muito obrigado por ter vindo. Olha, receber professores assim, do que late o nível de vocês é muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade e espero que as pessoas também, conhecendo melhor o bairro de São Cristóvão, e continuem visitando o Museu Nacional e o Jardim Zoológico, né, para conhecer tanta coisa da nossa cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. Marcos Jabor, biógulo, lugar da Fundação Rio Zoológico. Marcos, muito obrigado também por ter vindo, né, brilhantado esse encontro nosso. Pois, nós te agradecemos, né, convidamos a todos aí para, todos os ouvintes para ir à quinta, conhecer o museu. O Jardim Zoológico está lá, tem as braças abertas para receber o todo, todos. E você quer conhecer mais? Faz o Rolé Carioca lá com o Rodrigo Rainha, que é coordenador do curso de História da Estácio e doutor em História comparada pela UFRJ. Rodrigo, muito obrigado também por ter vindo. Valeu pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer o apoio que a gente recebe da Universidade Estácio, por esse trabalho, a chance que a gente tem de estar conhecendo, contando um pouquinho mais dos bairros do Rio de Janeiro. E a gente está, né, seguindo com o nosso trabalho, também dando publicidade aos bairros do Rio de Janeiro. Hoje, nós falamos da história do bairro de São Cristóvão. Tem muita coisa para ser descoberta ainda, né, você pode ir em vários lugares e faz parte também do nosso objetivo aqui, do nosso programa, que é justamente viajar pelos bairros do Rio de Janeiro. O painel em debate tem a produção do Fabiano Albergaria, da Alice Silveira, e tem os trabalhos técnicos do David Costa, os 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 técnicos do David Costa,